Música Bom, boa tarde a uma formação aqui da NCD Internadora. Meu nome é Fabrício, sou biólogo. Sou formado pelo FG, que é a cidade de Ecologia, e trabalho em conservação. A gente falou muito sobre mineração, desenvolvimento econômico, mas pouco procurou na versão ambiental, né, apesar de ter conhecido alguns assuntos. O que eu queria citar aqui é um exemplo da minha região, né, e eu acho que vai servir pra vocês que vão começar a construir esse polo, né. Se vocês pegarem o mapa, podem ver qual é essa no meio, Sabinópolis no lado e Virginópolis no outro. Pensa que aquelas três juntas eram pra lá com esse ano. Chegaram na década de 60, instalaram em Virginópolis, Alcimitas, e do outro lado, em Sabinópolis, a Cesita. E aí, fabricando ficou no meio, dividiram a cidade por questão política, fabricando ficou no meio. E aí, regionalizaram, né, metropolizaram, dividiram a população, a que a Alcimitas e a Cesita gera, mas não dividiram a riqueza, a produção. Pra lá com esse ano, sede, a maioria dos funcionários, os peões e quem dá martelada, quem tá lá baracuzando, quem tá soltando, né, e os engenheiros ficam empadinhos, onde o custo de dívida é mais caro, né, mas eles têm condição de bancar, e o peão mesmo que não tem custo, que não tem condição de bancar o bancário de vio dele, olha que vai lá com esse canal, onde é que a, aqui não tem circulação oleada, a cidade completamente desestruturada, né, e, porque esse ano tá entre as duas cidades, tem quase o mesmo volume de lucro de habitantes, e a renda chega a ser 15 vezes menor do que o estado de Patimga. E Patimga recebe quase R$ 150 milhões, alguma coisa desse tipo, por um ano, e fabricando mais R$ 230,00, sozinha, sem luzinha. E aí, onde é que fica aí o altar regional nisso, né, é, igual que esse da Amazônia, que é a internacionalização da Amazônia, que é a internacionalização da pobreza, né, e aí eu fico pensando, as agências estão espagadas pela região, será que eles vão dividir essa festa? E eu queria também alemanetar vocês, porque o dinheiro da exploração do dinheiro lá fora não vai ficar aqui com vocês, vai ficar na empresa e vai explorar. E aí vocês têm que manter o controle, mesmo sobre a questão social, o controle social dos conselhos, fortalecer o seu conselho, eu sou do conselho de saúde, de meio ambiente, pra não deixar acontecer o que aconteceu pra gente. 80% da nossa zona rural é de atualmente, porque a gente não vê a carga de dinheiro, vai vir pro Bel-Oriente a rendimento. E, Bel-Oriente, por não sei porquê, talvez com a administração, não é um estado top de linha, né, com toda a infraestrutura, com a educação de qualidade, é uma cidade de Itália, que se passa a nossa ideia, você traz uma carreira diferente ainda, dá uma falta de erro na administração. E aí uma coisa política que tem que se olhar aqui também, infelizmente a gente tem a política no Brasil, um partido, um partido, outro de oposição, a gente não sei como é a situação aqui na região, mas pode ser que uma cidade, ela tenha almoxado por isso, um outro, tem biopolítico, quem vai ser perdendo vai ser de todas elas, se não fizer o plano diretor regional, né, para olhar a questão do ângulo minério. Uma coisa que foi colocada aqui foi a água, né, a água vai reduzir a quantidade de água, sim, na região, né, porque se você mexer nessa terra, você põe a cabeceira, porque vai mexer na cabeceira do rio, não precisa conseguir, né, e aí mexer na cabeceira, vai acabar tudo lá para baixo. O suicídio que está acontecendo aqui, ó, vai reduzir a quantidade de água, porque hoje vai vir muita gente para explorar o minério, para quem quer explorar o comércio, que vai levar a quantidade de esgoro. Hoje, por isso, é importante o plano diretor do município, o plano diretor regional, muito importante, né, independente da instituição política, porque eles estão todos vocês entendendo. E, né, vão continuar, principalmente, com o plano social, porque, a gente sabe, deixaram só resolver, eles vão fazer o que eles acharem melhor. Música 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 Então, a formação de uma comissão com representantes de municípios. Sim, de todos. Às vezes, não é possível em toda a população conversar. Então, às vezes, os representantes vão em paz com vocês, com a probabilidade de mobilização. Uma coisa interessante também, como é uma carta, é convidar as empresas com direito minerado na região para a palestra dos seus projetos. Claro. Todas que tiverem... Mostrar para a comunidade, né? É, para mostrar para a comunidade o que tem, o que é real. Não é... Qual ganha do ar, mas pode demorar cinco, como demorar dez, senhor? Uma coisa é certa. Se não saem cinco, saem dez. Mas que eles estão aí com o jeito que vão ser usados. E é importante que nós estejamos politizados. Certo? E nós também, eh... Estamos nos mobilizando... A... O ar primeiro é a mineração. Mas não necessariamente, se não houver mineração, que nós precisamos ir para casa, rezar o texto e mostrar que Deus vai resolver o método nosso. Não vai. Então, isso aqui é a questão também da nossa organização como sociedade. Certo? Música Música Se foca a boca, tá subindo na birola Chegou a hora do pinheiro balançar Senti o cheiro do mato da emburana Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda De nada vale tanto esforço do meu canto Pra nosso espanto tanta mata, a já vão matar Tal mata atlântica e a próxima Amazônica, arvoredo, seculares, impossível replantar Que tristecina teve cedro nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento seu destino Virou tamborete, fez a cadeira, balcão de bar Quem por acaso ouviu falar da sucupira Parece até mentira que o jacarandá Antes de vir a poltrona, porta armário Morar no dicionário, vida eterna milenar Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde, da sombra, o ar Que se respira e a clorofila Das matas virgens destruídas Bom lembrar que quando chega a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar É Caviuna, Cerejeira, Baraúna, Imbu e Apauda Solva, Juazeiro e Jatobá Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba Louite, Paracaúba, Peroba, Massaranduba Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba Janau, Faroeira, Araribá Pau, Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira Andiroba, Copaíba, Pau, Brasileiro e Chiquitibá Se foca a boca, tá subindo na pirola Chegou a hora do Pinheiro balançar Sentir o cheiro do mato da Imurana Descansar, morrer de sono Na sombra da marritura E na navalha e tanto esforço do meu canto Pra nosso espanto tanta mata Haja, vão matar Talmata Atlântica e a próxima Amazônica Arboretos, seculares Impossível replantar Quem hoje é vivo, corre perigo Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço